Música Queridos amigos e irmãos, de novo uma feliz e abençoada Páscoa, porque esta semana é sempre Páscoa. Estamos em pleno século XXI. Dia a dia, nos encontramos cada vez mais submersos no universo da tecnologia, do virtual, da autonomia. Ao mesmo tempo, ao nosso lado, pessoas ainda vivem como se estivessem parados no tempo, enfrentando a diversidade de toda a ordem. Esse contraste paradoxal é apenas um elemento de nossa complexa constituição social e cultural atual. No meio de tanto deslumbramento com a técnica e com a ciência, qual o espaço para a reflexão e para a vivência da fé? Qual é a importância dos valores cristãos, principalmente da solidariedade e do amor ao próximo, numa sociedade marcada pelo individualismo e pela autonomia? Na correria de nossos dias, encontrar um tempo para refletir e tentar compreender nosso mundo é mais do que importante. É quase uma questão de sobrevivência. Nesse sentido, o que significa celebrar a Páscoa hoje? De que maneira nós podemos relacionar o momento pascal com a crise que passa hoje o Brasil e também o mundo inteiro? A crise ambiental, a crise múltipla de valores em que nos encontramos. Há sentido em celebrar a Páscoa em uma sociedade cada vez mais marcada pela violência? Qual a contribuição da reflexão da Páscoa para a construção de possibilidades de vida digna do ser humano? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo têm algum significado para o nosso contexto sociocultural? Acreditamos que celebrar a Páscoa é algo mais do que nunca necessário em nossos dias. Tem tudo a ver com o nosso contexto. Celebramos na Páscoa a ressurreição de um crucificado, Jesus de Nazaré. A Páscoa é uma celebração da esperança. Não existe realidade de injustiça e de sofrimento que não possa ser superada pela ressurreição. Nosso compromisso como cristãos é viver essa ressurreição para sermos instrumentos possibilitando que esse renascimento também aconteça onde quer que estejamos. Na família, no trabalho, no meio do povo. Também lutando pela ecologia como nós refletimos ao longo da campanha da fraternidade deste ano. Isso tudo tem sentido, porque quem ressuscitou foi um crucificado. Temos hoje no mundo uma natureza que está gritando também para ser libertada, que está sofrendo por nossa causa, por nossas opções equivocadas. Mas temos como reverter isso. Jesus nos mostra que amando até o fim, é possível mudar a realidade de nossa vida, de nossa sociedade. Sentimos a dificuldade e até mesmo a incapacidade da sociedade moderna de celebrar a Páscoa. Uma coisa é certa, sem fé em Jesus, não podemos celebrar a Páscoa, pois a igreja celebra a morte e a ressurreição de Cristo, e a morte e a ressurreição dos que creem e seguem a Cristo. Na sociedade moderna e pós-moderna, caracterizada pela razão, pela eficiência, e onde o único valor parece ser o gozo momentâneo, a Páscoa virou feriadão. Virou faturamento na área financeira do consumo, e por muitos a exploração turística do vago sentimento do religioso e do sagrado. Nesta mentalidade consumista e hedonista, é praticamente impossível celebrar a Páscoa, pois carece do seu verdadeiro sentido. Aqui vem uma pergunta, quem é Jesus Cristo? Ele é um guru qualquer, um profeta, um super-homem? Jesus não causa mais impacto no homem moderno e pós-moderno, escravizado pela razão, pela ciência, a técnica e o consumismo. A cultura contemporânea exclui o absoluto, a transcendência, exclui o próprio Deus. É uma cultura materialista e ateia que coloca a sua confiança no próprio ser humano. Mas Páscoa é um evento essencialmente cristão. É uma referência a Jesus de Nazaré, um ser humano histórico, que é o verbo de Deus encarnado, pelo qual Deus se fez gente, palmilhou nossos caminhos e viveu e morreu pela causa do reino. Nesse tempo de Páscoa, celebramos a ressurreição de alguém que passou a vida inteira fazendo o bem, como está dito nos atos dos apóstolos. Parece simples, mas quando olhamos para a trajetória dele, vemos que é toda pautada pela solidariedade. É uma vida entregue de muitas formas em ações concretas pelas pessoas de seu tempo. E, além disso, ensinando para todas as gerações posteriores um jeito de ser humano, um jeito de ser gente ao lado de outras pessoas. Quando olhamos para a prática de Jesus, vemos que ele age em favor dos outros, gasta seu tempo, sua energia e faz dessa ação em favor dos outros um projeto para a vida inteira. Nesse sentido, a Páscoa tem tudo a ver com o tema da solidariedade, mas uma solidariedade que não é apenas de fazer pequenas ações ou alguns gestos. É a solidariedade feita estilo de vida, assumida como projeto pessoal. É o ato de dar a vida pelo outro por amor. A partilha, a aceitação do outro, o reconhecimento do limite são valores que nós cristãos cultivamos. e a Páscoa é uma oportunidade para reencontrá-los, refleti-los e vivenciá-los. Quem celebra a Páscoa se dispõe a andar nesse caminho, a assumir como estilo próprio algo da prática de Jesus. Contudo, por causa da transformação cultural que vem acontecendo, estamos perdendo toda a centralidade desse dado central da vida, morte e ressurreição de Cristo. E o que isso significa nesse contexto de Páscoa. Às vezes, nos espiritualizamos demais e perdemos essa vinculação com o projeto do reino como ele é entendido. Celebrar a Páscoa, enfim, em nossos dias, significa recuperar os laços da humanidade e da solidariedade que sempre precisamos construir entre nós. A solidariedade não é oposta à autonomia do sujeito. somos solidários na medida em que decidimos e agimos em direção ao outro e em reconhecimento desse outro. Nessa dimensão, nos humanizamos. Somos seres sociais que precisam radicalmente uns dos outros. Quando o individualismo se opõe à solidariedade, comete-se um equívoco brutal em relação aos seres humanos. É tarefa difícil celebrar a Páscoa fora do jogo do consumo, dos presentinhos, das festas, dos ovinhos e de todas estas coisas. Celebrar a Páscoa em seu verdadeiro sentido é tentar reviver a passagem, o processo da morte, pensando-a e pensando-a na dor, na partilha, no sofrimento. Em nossa vivência cristã, no mundo absolutamente desigual e em guerra civil que vivemos, a partilha, a aceitação do outro, o reconhecimento do limite, são valores que nós, cristãos, precisamos cultivar. e a Páscoa é uma oportunidade para reencontrá-los, refleti-los e vivenciá-los. A Páscoa tem de nos levar a buscar em nosso meio quem é o crucificado, quem é o torturado, quem é o acusado injustamente. Temos escândalos que conseguimos desconhecer, ignorar, ocultar, justificar. Neste ano da campanha da fraternidade, cujo tema é exatamente o cuidado que devemos ter com a natureza, quanto é importante este trabalho que deve ser feito por todos nós. Nós ressuscitar e fazer ressuscitar também toda a criação. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.